Comecei ontem 11 horas, tá quase pronto, não tá galera? Fala alguém que conhece pilão se tá certo, porque eu não sei fazer pilão, tá pessoal? Saiba disso, sei que tem que fazer uma mão de pilão aqui e tem que dar mais uma lixada aqui, depois eu vou dar uma garibada nele, mas a altura, o que vocês acham? A altura tá certa? Tem quantos palmos, não tem? Tem um palmo e mais quase 5 dedos Ainda tem que dar uma ajeitadinha no pilão Bom, isso aqui tem o acabamento, né? Então pessoal, curte aí o pilão Falta fazer a mão do pilão, né? Isso aqui pra fazer muitas coisas aqui, entendeu? Ih, é o liquidificador antigo isso aqui, entendeu pessoal? Meu pai fazia muito rápido, eu não sei como é que ele conseguia fazer tão rápido Mas eu sofri muito pra fazer esse pilão de ontem pra cá Eu ouvi o rapaz dizer que leva uma semana Com certeza, leva uma semana, mas do jeito, no ritmo que eu tava trabalhando Porque quando eu vou trabalhar é pra valer Eu não paro, e é por isso que eu acho que eu me ferro Ó o dedo aqui, ó, machucado Tá enxergando alguma coisa com você, ó? Não tô enxergando nada Usei a máscara, mas não tem jeito Toda hora enche de pó Então tá aí, pessoal Eu acho que eu vou ter que dar uma acertada aqui Porque esse pau tá torto E eu vou ter que deixar ele lisinho Eu vou ter que dar uma acertada aqui Não sei como Entendeu, pessoal? E dá uma lixada Depois fazer uns trabalhos artesanais nele Se der pra fazer E vai ficar um pilão aí na porrada, certo? Pensa numa madeira dura e tá verde Muito ruim trabalhar com madeira verde Tomara que ele não racha Apesar que todos eles racham, né? Todos Nunca vi um que não racha Todos que eu vejo é rachado Mas tá aí o pilão pronto Se não servir, vai servir de exemplo aí Pra quem quiser fazer esse pilão É só usar Formol Usa formol Aí vai batendo com Um pedaço de pau Só marca aqui E aqui vai batendo com um pedaço de pau Vai E também usando Uma broca De doze, né, Renata? Aquela broca de doze Três quartos Três quartos de doze Vai usando pra poder Furando a madeira E vai Entendeu? Até fazer isso aqui, pessoal Tamo junto, galera Curte aí no canal Aprenda a artesanato Tocar violão E Também Eu não consigo levantar só Deixa eu ver Tá muito pesado Muito pesado Mas ele não vai ficar leve Porque a madeira tá Então esse é o pilão grande Porque eles não costumam fazer E a madeira também não ajudou Porque a madeira ela tá Toda empenada Pode ver Mas Fazer o que é Que por aqui não existe madeira Serviu de experiência, né? Serviu de experiência É um trabalho muito Cansativo Vocês viram Eu não mostrei o começo Que eu tava Serrando lá Pra poder fazer Que aliás Foi aqui que eu serrei Ela tava cortada assim Viasada a madeira Então, pessoal Tá aí Curte Deixa o comentário E que isso aqui É um trabalho Que dá muito trabalho Pra fazer E ontem eu machuquei o dedo Que eu fui inventar Botar uma cavadeira Pra formar Aí quando ela Tá aqui Ela Agarrou no meu dedo Que tava machucado Fiz o vídeo pra vocês Mas confesso O meu dedo tá latejando Obrigado, pessoal Salve, salve a todos Então Então